No manguinha é o mano abeira, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso boal Lá no complexo é o manto madraco Na flandinha é o arroz e lá na brinca é o arroz Vem aqui pra céu, vem aqui pra céu Vem aqui pra céu, vem aqui pra céu Vem aqui pra céu, vem aqui pra céu Então esse é o Piccadquado, Piccadquado Piccadquado, Império do Urso, Império do Macaco Império do Urso, Império do Madraco Para o levo de quadril, eles dão canto com a calma Império do Abilha, Império do Professor Império do Abilha, Império do Professor Império do Abilha, Império do Professor Vem pra escola, vem aqui pra céu Desbloque, lança na mão, o mano baseado O braço é que ainda tem a piã e tá do outro lado O rádio tá na frequência, o fuzinho tá camufado Pra diferenciar, a cita do soldado No manguinha é o mano abrigo, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na pinha é o urso bolado No manguinha é o mano abrigo, lá no complexo é o mano macaco Na flandinha é o professor, e lá na pinha é o urso bolado Vem aqui pra céu, vem aqui pra céu